Daniela? Quem é Daniela? Aí ó, pega esse quem é Daniela e essa quem é Daniela vai virar intro, Gi. Todo vídeo você coloca quem é Daniela. E aí eu vou te dar uma foto dela bem bonita aí você põe assim, vai... Não, aí você coloca a boquinha fazendo assim, ó. Agora fala que é zoeira. Não, lembra no Cacete do Planeta que aparecia aqui quando mudava o quadro e a gente coloca a Dani a carinha dela, tá bom? Fala que é zoeira. Pode pôr. Não, é zoeira. Mas pode pôr. Você é advogado ou advogada? Não está conseguindo divulgar a internet? E agora? O que você pode fazer? Vem com a gente que a gente vai te mostrar o que você deve fazer. Fala galera! Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas a mais um EngajaCast, o seu podcast semanal de marketing digital. Mas a gente tá aqui pra falar um pouquinho com você que é advogado. Não nos processe, seja o nosso advogado. Se você tá com dificuldade pra divulgar, né? As perguntas que a gente fez no começo são reais. E a gente recebe essas perguntas sempre. A gente vai dar algumas alternativas aqui pra você hoje. Não tá conseguindo advogar? Então vê esse vídeo. Vê esse vídeo. Mas antes, Cacete, vamos falar um pouquinho por que que isso é um problema, né? Pra quem não sabe, pra quem caiu de paraquedas, de repente é novo na profissão, ou não é advogado mesmo. Por que que o advogado não pode divulgar o trabalho dele? Muito fácil, por causa da lei. Então a gente tem um órgão, né? Que regulariza a profissão de advogado e ele não permite que eles façam uma divulgação direta, digamos assim. Então você não pode, por exemplo, simplesmente colocar... Igual quando você vai nos Estados Unidos. Se você já teve a oportunidade nos Estados Unidos, existe muita propaganda de advogado. Então aparece lá o advogado de braço cruzado assim. Bateram no seu carro? Venha falar comigo que nós vamos tirar toda a vida dele. É, a gente vê nos outdoors, nas televisões locais, né? O gay profissional que faz a divulgação dele. Mas aqui é Brasil, né? Aqui é Brasil. Aqui é organizado. Caramba, maninho. Aqui nós temos a OAB. Então você sabe que não pode. Como que faz então pra conseguir cliente? Como é que ele consegue divulgar o trabalho dele sem fazer propaganda? Jeito brasileiro, né? Dando jeitinho, né? Dando jeitinho, né? Ah! Como é que não vai dar? Claro que vai dar. Caramba, maninho. Como que a gente faz isso daí? Como que você faria? Você não sabe. Por que você tá vendo esse podcast? Fazendo marketing de conteúdo, né? Marketing de conteúdo. E o legal disso é porque o marketing de conteúdo, nós da Engajatec, acreditamos com força... Piamente. Piamente que o marketing de conteúdo é o melhor caminho pra qualquer empresa. Independente se você é advogado, é um médico, é uma empresa normal. O marketing de conteúdo é o mais poderoso que existe hoje. É. Só pra ficar um pouco... Eu acho que já tá claro, mas só reforçando. O advogado não pode fazer campanha. Então ele não pode investir. Porque esse é o jeito mais rápido e mais fácil de você se apresentar, né? Então ele não pode fazer isso. Assim como na paramedicina também tem muitas restrições no que você pode ou não falar. Conselho de ética, né? É. Mas o conteúdo que você gera, ou seja, a forma como você se introduz na primeira página do Google, né? Você gera o seu conteúdo, aí é liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser. Você pode dar dica, você pode dizer... E a gente vai falar um pouquinho das maneiras que você faz isso. Impulsionar ainda é uma coisa que tá em discussão, tá enroscada, então a gente ainda não tem a resposta se você pode impulsionar. Mas você pode produzir conteúdo, você pode estar presente nas mídias sociais e isso pode trazer muito resultado pra você. E a gente vai falar desse seu também. Isso. E um ponto importante, a Engaja, ela faz muita campanha e a gente com expertise de marketing, expertise de mercado. Mesmo assim, a gente tem algumas campanhas reprovadas que sempre escapa, porque tem critério na campanha. Quando você vai falar da parte de direito, de advogado e tal, os critérios são elevados a 10, entendeu? Então, é muito mais difícil você acertar uma campanha que realmente impacte com uma copy, com algum gatilho interessante. Geralmente, o gatilho associado já, a campanha já vai... Provavelmente vai bater em algum parâmetro, daí que eles vão bloquear. Então, é um enrosco isso ainda. O Facebook pode até liberar a sua campanha. O problema é o que você vai ter depois com o conselho de ética, né? Que podem até tirar o seu certificado da OAB. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Já levantamos o problema, já esquentamos o problema. Mas quais são as soluções? Como que você pode criar esse conteúdo, né? Qual tipo de conteúdo você pode criar? É um conteúdo ali que você vai divulgar o seu número? É um conteúdo que você vai fazer uma propaganda direta sua nas mídias? Não. Você precisa criar um conteúdo mesmo que seja informativo, que eduque, que tire uma dúvida de alguém, que gere curiosidade. E você pode fazer isso em todas as mídias. Você pode ter lá o seu Facebook, seu Instagram, você pode ter o seu Twitter. E principalmente, o que eu tenho visto vários advogados fazendo é ter a conta no TikTok. Porque eles tiram dúvidas do pessoal, dúvidas comuns, por exemplo. Ah, se eu vou num restaurante e eles me cobram uma taxa de desperdício, eu devo pagar? E isso viraliza de uma forma. A gente tem advogado aí com mais de um milhão de seguidores só fazendo esse tipo de conteúdo. Extremamente famoso mesmo, né? Já virou famoso. Saiu do âmbito de só profissional ou só uma empresa na mídia social e já virou influenciador mesmo, né? E pro SEO, né? Uma coisa que eu imagino pra advogados é, por exemplo, dentro de uma campanha você não pode abordar, você não pode nem usar talvez a palavra de processar, processo de alguém, algum caso. É muito difícil isso dar certo. E que tem as penalidades que você pode sofrer. Agora, dentro de um blog, de um conteúdo, você consegue gerar esse valor percebido pra um potencial cliente seu. Por exemplo, esse potencial cliente seu, ele sabe dos direitos que ele tem num processo trabalhista, né? Quando ele é mandado embora, quando ele sofre algum tipo de abuso, moralmente, assédio moral, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Então, ele sabe como os direitos dele podem ajudar ele a ser ressarcido, a receber, sei lá, um valor. Você passar essa mensagem dentro de uma campanha é muito complicado. Não vai passar. A verdade é essa. Agora, dentro de um conteúdo, você estruturando uma forma de como você pode passar esse tipo de conteúdo que vai engajar a pessoa a buscar os direitos dele e ele já tá consumindo o conteúdo seu. Aquela segurança, aquele endosso que você passa, aumenta mais ainda. Então, é um vínculo legal. Você entrega conteúdo, você mostra, por exemplo, uma série de blog, de textos pra blog, que aborde todos os mercados. Então, quais os direitos do trabalhador no mercado tal? O direito do trabalhador no mercado Y. Então, alguém daquele mercado vai ler, vai se sentir prejudicado uma hora e já tá com a faca e o queijo com você de contato, gerando esse conteúdo pra ele, né? Então, esse SEO acho que funciona bastante nesse sentido. A liberdade que você tem de passar aquilo que a pessoa pode conquistar, que ela tem direito. Eu digo até mais. Com o SEO, você vai estar ali no fronte da dúvida da pessoa, né? Então, se você conseguir responder essa dúvida... É... Porque as pessoas... Eu tô com uma dúvida jurídica. A primeira coisa que eu vou fazer não vai ser ligar pra um advogado ou pro nosso setor jurídico. Vai ser ir no Google pesquisar, né? E uma estratégia, uma dica rápida de SEO dentro do seu conteúdo, dos seus textos, que você tá produzindo, ou um redator, tenta selecionar uma parte desse texto que responda, assim, de uma forma bem sucinta, bem clara, uma resposta direta que você imagina que alguém possa estar fazendo que queira encontrar o seu conteúdo. Pra você ganhar uma posição especial no Google. O Google pode privilegiar você que se você sintetizar a sua resposta, você pode ganhar uma posição especial dentro do Google. Então, fica a dica. Porque dúvida criminal existe muito. O que é o artigo tal? O que é a lei tal? Isso é legal essas dúvidas. Porque é exatamente essa parte que vai aparecer na primeira página. Com certeza. E você também precisa ter o seu Google My Business, né? Então, você precisa aparecer ali no Google Maps quando alguém pesquisar, por exemplo, advogado em Cotia, advogado em Osasco, advogado em São Paulo. Você precisa estar listado ali como um profissional. E as pessoas colocando votos dela, você sobe ali no ranking de melhores profissionais. Vou dar outra dica. Conteúdo rico. Ajuda pra caramba. Que conteúdo que você pode dar? Alguma coisa que a Engajatec sempre foi atrás. Sempre, sempre. E a gente ainda busca, garanta um pouco disso. que é o esboço de um contrato. Sim. Crie esboços de contratos ali, ó. Isso é um contrato de serviço. Isso aqui é um contrato de sei lá o quê. Isso aqui é um contrato de parceria comercial. Disponibilize esses PDFs pra todo mundo que entrar no seu site baixar. Isso é um adianto violento, violento. Vai gerar muito lead. É muito lead. A pessoa só vai colocar os dados dela. É uma dica interessante que vai potencializar o engajamento do pessoal que entrar pelo orgânico. É, e o que a gente quer resumir aqui é que você, por ser advogado, você não precisa deixar de divulgar, deixar de colocar a sua marca, a sua presença nas mídias sociais. Muito pelo contrário. Você precisa estar presente hoje. Precisa se destacar e dá pra se destacar. Dá pra você ter um funil de vendas mesmo, onde a pessoa, como ele falou, vai baixar um material rico, depois ela vai passar por uma esteira de e-mail, depois vai entrar em contato com você, e aí você vai poder resolver o problema que ela tem. E também a gente pode falar até de YouTube, né? YouTube também tem um apelo pra SEO muito forte. Então a pessoa vai pesquisar no YouTube pra tirar alguma dúvida. E eu vejo poucos advogados fazendo vídeo de forma recorrente no YouTube. Usando ali as boas práticas de SEO pra YouTube, você vai aparecer nas primeiras posições da busca, e você vai ter mais clientes por consequência. E não esquece que o nome da tua empresa é importante, o logo da tua empresa é importante, o escritório é importante, mas o mais importante é você. Então sim, você tem que aparecer nas mídias. A mídia é um bom lugar pra você aumentar o seu nome, aumentar o valuation do seu nome. Porque você é o profissional que tá por detrás do direito, da saúde, da construção, então é a pessoa. Então você tem que investir sim em você. Mas como a gente falou no começo, você não pode, é complicado investir em propaganda do seu serviço. Então aí sim, você tem que trabalhar orgânico pra ontem, né? Sim, pra ontem. que o seu Google já tá fazendo. E uma função opcional que talvez você faça, talvez não, mas como eu já falei, qualquer tipo de impulsionamento é questionável, tá? Então a gente não pode chegar aqui pra você e falar faz ou não faz. O que a gente falou antes de produzir conteúdo, fazer SEO, isso aí não fere a ética porque você tá produzindo conteúdo, você tá informando e educando as pessoas. Agora a campanha é uma coisa mais discutível, digamos assim. E campanha no Google é mais discutível ainda, porque você basicamente tá pagando o Google pra subir nas posições e se você fizer de uma forma que não seja tão agressiva, seja com descrição, pode ser que você não tenha problema, mas aí vai muito da sua escolha, né? Sim. É, muito o que você quer, o seu objetivo, né? É. Então é isso, acho que a gente conseguiu passar por várias dicas do que você pode fazer, o importante é você fazer, você tem diversos exemplos positivos aí no mercado de pessoas que cresceram muito fazendo esse trabalho. É isso aí, é isso aí. Então se você é advogado e não tá encontrando saída hoje, tá no digital, mas tá, pô, tá tendo um negativo aí das suas campanhas, tá com dificuldade de expandir, de captar mais gente, orgânico, SEO, inbound, conteúdo, é um caminho muito válido pra você hoje. É isso aí. E se você gostou dessa dica, já se inscreve aqui, já deixa seu comentário, se você tá no Spotify, já compartilha também, já se inscreve aí no nosso podcast e até a próxima semana. É isso. Lembrando que a gente tá no desafio todos os dias, então tem vídeo todo dia aqui no YouTube, 8 horas da noite. Tchau. Tchau.